E aí pessoal que eu falo, Rafa E aí pessoal que eu falo, né? Tui, puxa a vinheta E pessoal, hoje a gente vai mostrar o terceiro episódio aqui Que essa série está rendendo muitos likes, muitos views Né? Pessoal, nos ajudem muito galera Essa série tá sendo um absurdo Quero pro careta, quero pro careta, quero pro careta Eu já tenho três aqui Agora me... Uhuuu, peguei ferro, peguei ferro Peguei ouro, peguei Dima Peguei o Dima com... Ai, caí Ai, caí Que voz Morri O pior que nada se fala é morri 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 Tá vendo? Cadê? Você tem duas picareta aqui mano? Tu é pobre velho Eu fiz três aqui Eu tô com três aqui Opa então né Rafael, é... De hoje eu falo, global sou eu, tchau Sou meu, sou meu Não Não se mata, porque o XP pode perder Não se perde XP Depois eu vou fazer uma escada, a gente sobe e começa a descer quebrando Eu não tinha um negócio de ferro hoje não Ai, quase eu caí ai contigo Ai, chego de ferro Começa a ficar isso Mata ele, Neto Ai, meu deus Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Olha Neto, Neto, olha, olha Olha, olha aqui Eu vou cair É de impacto na descreva Eu vou fazer uma fornada que é melhor o que eu faço Eu vou esperar- Eu vou esperar- Eu sou o que aqui, o cozinheiro? Não, fiado Tô só na... Oi? Ah, oi, oi, oi Sua Com leite moça Por que lá com leite moça? Que isso? Com leite moça é doce E o teu é salgado aí, tem que botar leite moça Pfff Essa parte, essa parte vai ser pra menores de 18 anos Maiores que menores Contando que a gente também é de menor, mas tá valendo A gente é de menor, não só de idade, como de tamanho Oi, oi, oi Rafael que é, eu não tô, não É nada? Só não, tu é mais Confituoso Xinguei ele aí no comentário Nanico Tô jogando telado aqui Liga É sério? Quer tela? Oi, oi, oi Mostra aí, mostra, vai Eu, eu mostro o meu vídeo, vai Não, só de cueca Já Tá, ó O menino pelado, usando só uma cueca Vamos pegar aquele busco Aquele aqui Na cuecinha do Neto aqui agora Deixa aí Na cuecinha Agorinha aqui do Neto Aí na tela Pônei, pônei maldito, pônei maldito Tem de onde pegar Tem de onde pegar Oi, como é? Oi, como é? Você escutou o que eu sei disso? Parece que o outro falou lá, né? Uma, duas, três, quatro, cinco... Ah, tem de saber quanto tá só olhando aí Ele tem que contar Uma, duas, três, quatro, elevado a X E foi elevada a 9,6,0 Quer ficar sinésio? Oi, um hack aqui Não gaste o ferro atoa não Eu vou fazer uma fábrica automática de abóbora Não, porque eu não vou fazer fábrica não Ai Quando nega panha, ninguém sabe o que é, né, velho Gente, foi lá, agora é só porque a gente vai levar a rapada Ai, caiu, ai Ai Morreu e eu morri junto Não quero um baide, quero um balde Um baide Morrei Eita, bicho feio Você falou no Enfim, dá medo Vou pegar só três aqui Só utilizo o aro Para usar MLG Ele vai gastar Só para fazer MLG Não, para ter dois baldes também Vamos lá Adora, 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 aventureira Eu caí, 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 todinho Porra, morri Meu coração Eu caí Adora, aventureira Adora, adora, aventureira Meu neto é cheater aí Vai pegando os caras lá em cima Os caras vão Os caras vão E o dinheiro Que bosta Que bosta, ok Algum neto aí embaixo Oi, oi Não, tem o Rafael aqui Nossa, mano Essa camada de ferro aqui é imensa Não, eu olhei Ih, fui fazer MLG Mas eu falho Ai Fé só meu Morri Morri Eles ainda estão muito Desse morri do metro Não, oi, gato Morri Que porcaria é Faz a luz Morri Mata que é bicho Mata que é bicho Morri Morri Para de fazer isso Isso dá medo Não Tá vivo Ai meu Deus Ele tá morrendo envenenado Ô, menino Pega os caras vão aí Daí em cima O dinheiro Nossa, tem o culto Oi Que absurdo A pior ilha que tem Foi essa Porque é usando picareta Ih, faleceu Minha picarela Oi, oi Cuidado que eu vou cair Acho que eu tô acima de tudo Oi, oi Como é isso? Ó, vou cair Que eu tô acima de tudo Mas essa é minha origem Ai Eu ia tirar a água Eu sei mais Então eu fico com a água E agora eu vou cair Hum, que água? Eu já tiro Ele tá precisando muito carvão Pra cozinhar Ainda vai cozinhar os ferros aqui Pra gente comer os ferros Já tem carvão full lá Na formária Hum, não tem não Tem sim Não sei Aqueles músicos ali A gente vai fazer O O A Móbit Aqueles o que? Músico Músico Tu disse músico Músico? É músico mesmo? Não, tu disse músico Você tá louco Pegar dois packs de iron aqui De iron Ai, faiou Obrigado Me mata direto Ai, meia Ai, meia Ai, meia Sai, faz demais Queima Ai, meia Ai, meia Eu vou ir com ele Até aí Eu vou ir com ele Até aí Se eu quero aqui Eu te mato Eu mato em ele Ai, meia Ai, meia Eu vim pra cá Ai, meia Opa Cheguei na camada de iron De ouro Ai Faleceu Eu acho que ele caiu aí, Neto Ou não Tem um arqueiro Eu não sabia aqui Galinha de galinha Ai, o arqueiro Ele tá bugado Eu não consegui matar ele não Ai Ele tá com uma voz de milagre doce Eu acho que tem mais aqui O arqueiro Dois packs de iron Dois packs É os únicos que a gente teve Se você fazer armadura Eu te mato Deve fazer armadura A série acaba por aqui Mano, é cinco packs de iron Não dá pra fazer armadura não, velho Não só tem uma legião de bichos ali Mas não é pra alguma missão Ei, moço Pode vir comigo Pode vir comigo Morri 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 Que bicho que foi falando Morri Vai morri, sim Morri Mastigue para mim Venha em mim, irmã Venha em mim Venha em mim Venha em mim Venha em mim Ah, fiz caquinhos Olha o amarelo E da puta Ai Você não é que vou em mim não, né Eu vou vir Ai Desastivei E que é esse ver em mim Deixa que vou Fara aqui Deixa que vai ficar Fara que você Seria que tenha gostado Deixa o like aí Deja e zoeira Até agora Ai meu Deus Ai Compate com vocês Amigo Ai Espere A gente vem Dois te ver E fui Música 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 Música